Recebi hoje do meu advogado, Dr. Rodrigo Marcelo, a ótima notícia de que vencemos mais dois processos movidos por aliados do empresário Chiquinho FC contra a minha pessoa. Eles estão doidos tentando me censurar, mas a justiça tem agido corretamente e garantido a liberdade da imprensa. A primeira decisão é da desembargadora substituta Rosária de Fátima Almeida Duarte, que derrubou uma liminar concedida pela 12ª Vara Cível de São Luís, mandando eu retirar oito postagens do meu site relativas a denúncias de rachadinhas no gabinete do deputado estadual Francisco Najib. A desembargadora destacou que deve prevalecer o direito à informação e que não há nenhuma ilegalidade nas matérias sobre o deputado Rachadinha. O segundo processo que ganhei foi movido pelo partido Solidariedade, que tem como presidente o senhor Roberto Cobel, aliado de primeira hora do empresário Chiquinho FC. Eles ficaram irritados com a matéria sobre a doação de um caminhão novo adquirido pela Codevasp para o Instituto FC do empresário Chiquinho FC e pediram à justiça que a publicação fosse excluída. A nova tentativa de me censurar não foi aceita pelo juiz eleitoral Irã Curban Filho, que indeferiu o pedido do partido de Roberto Cobel. E você aí, o que acha dessas tentativas desesperadas do empresário Chiquinho FC de calar a imprensa de Codó? Deixe sua opinião na área dos comentários. A stata do Deputado de Codó? AÍ, o que acha que o governo que eyeveиком é o de São Paulo? e eu acho que aqui que o governooli vai preservar o de São Paulo e na área dos capitais,